Fala galera beleza? Aqui é o rei dos games E hoje galera eu tô trazendo mais um vídeo muito top no canal Mas antes disso galera, de começar nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho de notificação Se você tá ligado em tudo que a gente posta aqui no canal, beleza gente? Porque tá tendo vídeo toda semana e os vídeos são todos, todos tops galera E agora eu tô trazendo tiktoks pra vocês né, tiktoks muitos legais né, muitos tiktoks Então bora pro nosso vídeo galera O primeiro tiktok que eu mostrei pra vocês é o canhão que eu fiz, olha Ele atira um bocado de bola de fogo galera, eu tirei as bolas de fogo, só que ele tava acionando aí sem parar E galera, agora eu tô no Minecraft Javedition Eu mudei de versão, agora eu tô na Javedition Agora eu tô vendo aqui, não tá, é, bola de fogo Eu quero bola de fogo galera Esse é o primeiro tiktok que eu vou mostrar pra vocês E também vou ensinar como vocês fazem ele e também é muito fácil galera Quando eu começar a já colocar aqui, já vai começar a acionar Vocês veem que legal, olha 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 que legal galera Ele acionando sem parar, sem parar mesmo Esse é o canhão de guerra pra vocês Pode tá jogando com alguém no seu mundo e pode tá Já acabou as bolas de... as bolas do... Já acabou já galera E cabe muito rápido mesmo galera E agora temos aqui ó Deixa eu ver qual O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o foguete voador Esse foguete galera, ele chega até o limite que é 226 blocos né Esse foguete é muito legal galera Você pode e ele funciona de verdade Deixa eu pegar aqui um bloco né Pega o bloco de slime galera, pra ligar ele né Ó, eu já fiz ele e também vou ensinar vocês Como... que... Como que faz ele Você vai pegar e botar um bloco aqui em cima E já vai funcionar Galera, eu já tô voando um foguete E eu coloquei fogo de artifício Ali, né Mas você não pode botar bola de fogo Caso que eu não botei Caso que não ia explodir tudo galera E ó como é que ele voa ó Chega tá lagando Aí ó galera Olha o tanto de foguete Artifício que sai Ó, ele tá voando Ele vai chegar até o limite Que é 226 blocos Ó aí ó galera O funcionamento dele funciona tudo direitinho É claro galera Ele tá voando Mas fica parecendo assim que ele tá bugado Mas não tá Ele tá voando de verdade mesmo Olha Olha que legal galera Muito top mesmo E eu vou ensinar ele Como vocês fazem esse foguete Que tá muito top Galera, deixa eu colocar aqui Dia Rapidex Como vocês estão vendo Eu tô aqui na versão Java Edition É agora galera Vou mostrar primeiro Como faz pra vocês aqui O canhão E depois mostro pra vocês A construção Beleza galera Vou mostrar agora aqui O canhão Como é que faz o canhão Pra fazer o canhão Você vai precisar Ó Você vai pegar aqui Escada de pedra Não, escada de Qualquer escada Da sua preferência Aqui eu vou pegar aqui De madeira Pega aqui Olha E funciona na versão Bedrock Viu galera Aqui ó Pega aqui Seu ejetor Pega Não Pega Observador E também Pega Deixa eu ver Aqui Vai pegar Bolas de fogo Galera Mas isso é o por último Isso é o de menos Né Você vai pegar e colocar ele Chuva num lugar bom Pra eu poder colocar ele Né Deixa eu colocar aqui também Eu vou colocar aqui também Coloca ele assim Não Assim não Eu tenho que ficar Pra cima Como é que eu vou fazer isso É assim galera Assim que eu quero que ele fique Agora Você colocou ele assim Né Ele tá desse jeito Você quer esse bloco aqui de trás É só um bloco pra fisória mesmo Bota outro Tem um bloquinho aqui galera Tá chovendo toda hora Nesse mundo aqui que eu tô Agora Ó Dá shift Ó Mira aqui em cima E pronto galera Ele vai ficar desse jeito Ó Você coloca a escala desse jeito Ele vai ficar desse jeitinho Ó Como é que tá aí Fica desse jeitinho aí Manos Ó Coloca desse jeitinho aí Que tenho certeza que vai dar certo E galera Esqueci de pegar aqui o açapão Pra dar o efeito de roda Vou pegar aqui o açapão Qualquer um açapão Vou pegar esse preto aqui ó Porque ele parece mais com a roda Aqui ele vai tirar pra aquele lado lá ó Coloca ele aqui Fecha o açapão Mas pode ser do lado que você quiser Mira aqui ó Fecha o açapão E tá desse jeito E ó Deu o efeito de roda E galera Vai colocar ó Mira esse ejetor aqui Esse negocinho tem que ficar assim ó Ó Esse cara tem que ficar virado pra frente Ó Pega e coloca aqui ó Coloca aqui Esse negócio tem que ficar assim ó Ele tem que ficar piscando Se ficar piscando Deu certo Aí só colocar o ejetor né E já fica já com barulhinho E tá funcionando galera E agora é só pegar nossas bolas de fogo ó Peguei minha bola de fogo aqui Ó Coloca aqui dentro E ele já vai começar a atirar automaticamente Muito fácil né galera Muito simples Muito legal mesmo né Muito legal E agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui Como é que faz O foguete Ó Eu vou fazer ele no lugar separado Pra ele não Destruir as coisas né Quanto que agora eu vou fazer ele no lugar bem Separado mesmo Aí já coloquei tudo novo Galera Eu já voltei com vocês Eu tive que passar rapidamente Mas eu já voltei Então vamos aqui ó Um lugar separado Quanto que agora eu vou botar a bola de fogo Ó Sobe dois blocos Dois blocos de slime né Pega o seu observador E pode colocar assim ó Ele vai ficar com a carinha pra baixo né Você colocando assim Ó um burrinho Ó legal Sai daqui burrinho Dois burrinhos pequenininhos Coloca eles tudo assim ó Tem que ficar desse jeitinho Que a cara dele vai ficar pra baixo Ele fica com esse negocinho vermelho pra cima Tá certo Agora pega Deixa eu pegar aqui os pistões É pistão normal galera É simples ser grudento Mas não vai usar o pistão grudento também E galera É sem nenhum sistema de redstone Não usa redstone E também se você não quiser Colocar nada no ejetor Pra ele sair coisa Coloca mesmo o sapato Mas ele for mesmo assim O sapato vai ficar mais legal né Coloca ele assim ó Fica com o negócio pra cima Vai subir ó Aqui ó Um Dois Três Quatro É só provisório mesmo Ó É só poder colocar outra coisa Provisório Quebra eles ó Quebra 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 E esse aqui ó Você mira nele assim ó Embaixo E coloca ele pra cá Com esse negócio assim em cima E a carinha pra baixo Ó E agora Quebra esse bloco aqui ó Ele não é provisório Ele vai colocar ele de novo É só pra não ativar o sistema Né Agora vamos usar aqui ó Pistão aderente Grudento né Coloca ele assim Mirado pra baixo E agora vamos colocar Slime Assim ó Com o foguete E já tá quase pronto galera É fácil demais viu E agora Assim E agora Falta pouca coisa E nosso foguete E nosso foguete E nosso foguete já tá quase pronto E agora Você vai pegar aqui ó O seu observador Pra poder ativar os negócios Que vai dar um efeito de Pra poder sair aquelas bolas de fogo E tudo mais Vai mirando assim ó Miro desse jeito Ele tem que ficar com a cara pra cima Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele tem que ficar Assim Ficar com a cara pra cima Olha Ele vai ficar com a cara pra cima Assim Ficar com a cara pra cima Desse jeitinho Ficar com a cara Rapididade Pronto E agora Só colocar os ejetores E preencher eles Todos de Bola de fogo Olha E o ejetor pode colocar assim Que já vai ficar certo né Não assim pra baixo E agora galera É só preencher aqui De bola de fogo E pronto galera Já tá todos preenchidos De bola de fogo né E agora É só colocar o bloco De slime novamente Para ele poder pegar né E já vai estar funcionando ó E não podemos esquecer Não esqueçam galera De colocar o slime Aqui de volta ó E agora Só pra ligar ele galera Muito fácil Muito simples Você pode ativar ele também Com isqueiro E também pode colocar um bloco Aqui em cima Que ele já vai tá ligando E pra desligar ele Só quebrar o bloco de volta Vai ter que quebrar O observador Se quebrar o bloco de volta galera Mas já vai tá ativado Então vai ter que quebrar O observador Estamos aí ó E só ativa novamente E pronto E pronto galera Eu mostrei esses paus Como fazer foguete Não é muito fácil Simples né E agora galera O próximo tiktok Que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui ó Esse tiktok É um dos meus preferidos E você pode tá fazendo Sabe o que né galera Você pula bem alto né Você tem que ficar assim ó Bem direitinho aqui ó Afirmar nesse pauzinho aqui ó Aí aperta nesse botão Olha E pum E a gente pula bem alto né galera Que legal né A gente pula bem alto mesmo E agora eu vou tá mostrando pra vocês Como fazer isso aqui Bora ativar mais uma vez Ó Senta nesse pauzinho Aperta aquele botão ali Pum E pronto E pronto né galera Pra fazer ele muito simples Fácil né Você vai precisar Luminares Ó Vai precisar essas coisas aqui Que eu vou pegar ó Pausa o vídeo aí Pra essas coisas Pega luminares Pra pegar bloco de vidro A sua preferência Desse aqui ó Vou pegar agora o vermelho Você pega agora Deixa eu ver Dinamite E pôr Ejetor E pega redstone E pega um botão Que fica mais tempo durado Galera Galera esse barulhinho aqui É desses tretos aqui Deixa eu pegar esse aqui Que fica um barulho irritante E parou o barulho Pra fazer esse aqui Muito fácil e simples De verdade Você vai pegar Você vai pegar Olha Tem que ver desse jeito Coloca um bloco aqui Assim né Outro bloco aqui Outro bloco aqui ó Aqui Quatro em cada lado Pode colocar quatro em cada lado Um Dois Três Quatro Né Um Dois Três Quatro E que o mesmo lado Mesma coisa né Dois Três Quatro E agora Só preencher essas coisas aqui ó Todinha de Luminares Assim Faz o formato Desse jeitinho E agora É só colocar os ajetores E esse aqui galera É muito fácil de verdade também Coloca assim Assim E aquele bloco ali Fica sobrando Um É três de cada lado galera Olha Os ajetores É três de cada lado Mas pode acerar a quantia Que você quiser Mas eu vou colocar três né E coloca três De cada lado E agora Você vir nesses cantinhos aqui ó Pra poder colocar o vidro Coloca um Em cada ladinho Esse aqui já tá já Esse aqui também já tá Não precisa Esse aqui pode quebrar ó Deixar as pontinhas aqui Em cada um E agora É só colocar os vidros Nossos Ó Coloca o vidro Em cada ponta Só um vidro Só um vidro Só galera Um vidro aqui E agora Pega aqui ó Deixa eu pegar aqui Essa Você vai precisar De cerca né Cerca Qual que é uma cerca Qual que é uma cerca Que você quiser ó Bem no meio ó Tem que ficar bem no meiozinho Sobe duas cercas Agora Precisa de um balde d'água Cadê o balde d'água Água aqui ó E agora Só colocar ó Aí preenche isso aqui Tudo com água Espera aí galera É que eu Chega a ficar Deixa E pronto galera Depois disso Você já preenchei isso aqui Tudinho de dinamite né Já preenchei tudo de dinamite Um pack Em cada galera Um pack Agora eu vou pegar aqui Redstone E o botão Cadê o botão Só dá certo com o botão Galera Com A alavanca Não dá certo Botão Dá sua preferência E agora Dá shift ó Bora colocar ó Pode preencher isso aqui Eu vou deixar só uns Só um vidro Sem Redstone Coloca nesse 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 E esse aqui deixa sem E agora Coloca esse aqui galera Coloca o botão E já está pronto Já o nosso sistema E bora ver se está funcionando Você clica aqui ó Direitinho Fica aqui ó Só tocar ali Deixa eu colocar De papo Dei Ver melhor Só clicar ó Clica Pera Mira direitinho Não estou conseguindo mirar direitinho Galera Aí agora Se ficar assim galera Deu certo ó E não explode o seu sistema Não vai explodir Deu certo galera É muito fácil e simples né E agora eu acho Que é o mais difícil De todos Mas é É legal também O que que deu aqui Ah Já voltou O mais fácil De todos Eu acho Não Eu acho Que é o mais difícil É esse aqui ó Cadê o Pillage Cadê você Pillage Ah o Pillage Escapou Você vai pegar Aqui um Adeão né Ó vamos Olha isso aqui Como é que funciona Esse aqui pra vocês E vou estar Mostrando vocês Como é que faz Pega aqui ó Vou mostrar vocês Como é que isso aqui funciona Muito legal mesmo Não funciona Com um Audeão grande Ó Pega a mira Nessa obsidian E o Pillage Vai ficar rodando Sem parar Viu que parecia galera Aqui é uma bolinha Que está rodando Olha Que legal né galera Olha que legal Galera Mas depois de um tempo Ele para Aí você empurra ele de novo Né Aí vai começando Devagar Aí ele para Mas é normal galera O sistema seu Não quebrou Vamos precisar De Ferro Pega o seu ferro Já parou galera Pega Obsidian 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 Normal galera Pega Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Você pega repetidor de redstone Pega obsidian Pega pistão grudento E pega slime E pronto ó Pausa o vídeo E pega esses seguintes itens Que eu peguei ó Esses são os itens Que eu vou precisar ó Ovo de aldeão Essas coisas aí ó galera Que está no meu inventário Olha Olha direito Pausa o vídeo E pega Vamos pensar ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse negócio aqui galera Desse tamanho É 6 por 6 Coloca 6 em cada lado É 6 por 6 Não tem erro aí Fazer aqui ó Ó Conta Ó 1 2, 3 4, 5, 6 Aqui ó 1 aí 2 3 4 5 6 E agora preencha isso aqui Tudo hein ó Preste atenção galera Eu acho que isso aqui Tem que ter bastante atenção Pra você fazer isso aqui Galera Eu tô num jave ditão galera Em breve eu vou estar Voltando aqui com o breadwork Pra trazer adãos pra vocês Galera Agora eu vou estar Trazendo vídeo pra vocês De tiktok Acho que amanhã vai ter vídeo De Block Nego Quartes Nenhum Olha galera Vocês viram Chove toda hora galera E Esse mundo Chovendo toda hora Vou ter que ativar Ficar sempre Dias Ficar assim Coloca aqui também ó E aí galera Também passa no canal Do meu irmão aí Flávio Games Supremos Ele faz vídeos tops Demais Tô tudo topzeira Que nem eu Passa aí Vou deixar o link Do canal dele Beleza galera Ajuda aí Bora um ajudando o outro E ele retribui também Ele retribui E agora vamos aqui ó Preencher tudo E galera Quem tá assistindo o vídeo Até o final Muito obrigado mesmo Galera Você tá me ajudando Vocês sabem A felicidade imensa É que você tá assistindo Meu vídeo inteiro Até aqui né Deixa isso aqui tudo ó Tem um bloco aqui Sem querer ó Aqui embaixo Tem que colocar ele Dessa altura ó Tem que ser desse tamanho galera Mas pode ser o tamanho Que você quiser aí Mas eu recomendo fazer esse tamanho Que é melhor Dois blocos de altura Seis por seis De dois blocos de altura Agora eu quebro Agora eu quebro isso aqui tudinho E pronto galera Já aqui ó Já cavei isso aqui tudinho Só de um Só de profundidade Só corta só um bloco só E galera Eu esqueci também Que vai ter que pegar Gelo Gelo normal Que eu pego aqui ó Seu gelo Gelo Esse aqui do meio ó Tem que ser esse aqui do meio Agora eu só coloco ele aqui ó Coloco aqui Pronto galera Já prestei isso aqui tudo de gelo Tem que ficar desse jeitinho aqui E agora vamos pegar aqui o ferro ó Vai colocar ele aqui ó Colocar desse jeito aqui ó Juntinho com o bloco de gelo E sai colocando aqui Que não salta nenhum bloco ó Galera Não pula esse vídeo Porque você vai se perder Todo um nesse sistema E pronto galera Ficou desse jeitinho ó Tem que ficar desse jeitinho Assim que o meu tá E agora vamos fazer o sistema Galera Tem que ser desse jeitinho ó Nesse aqui Nessa beirada aqui Você coloca desse jeito ó Quebrou aqui ó Coloca um ferro aqui Coloca ele aqui Esse aqui vai virar Esse aqui vai virar o vilão Pra gente ficar cá Quebrei esse bloco aqui Cada um tem o seu lado certo galera Aí o vilão a gente vai Vai dobrar pra cá né Aqui estão assim Ixi quebrei Deixa eu pôr aqui ó Quebra aqui Coloca o ferro aqui Não Não é aqui não É aqui ó Coloca ele desse jeitinho ó Aqui vai dar certo E agora pra dobrar pra cá Coloca ele aqui ó Tá lá no teu celular do certo Tá lá no teu celular do certo Tá lá no teu celular do certo Fiquei de aqui de novo novamente né Quero um bloco aqui Gelo sem querer de novo E fica desse jeitinho Tem que ficar desse jeitinho ó Cada um tem sua sequência certa E vai pegar aqui o Seu repetidor de restone Vai colocar nem cada um ó Mirar pra direção que o Que o Que estão tá né Assim não ativa nada Só deixa assim ó Não bota nem no dois Nem nada E coloca desse jeitinho Tem que ficar desse jeitinho E agora eu vou pegar a placa de pressão aqui Qualquer uma Eu vou pegar de maneira Pega essa placa de pressão Qualquer uma né Vou pegar aqui A placa de pressão Já tem um jeitinho certo ó Coloca nas pontas todas Pra poder Pra poder empurrar o pillar E agora Só colocar aqui ó Preencher essas partes aqui ó Via obsidian Pra poder Escorregar né Coloca nessas partes aqui Nessas partes aqui ó Aqui assim ó Assim Você não precisa Colocar obsidian Deixa eu adiantar aqui o sistema galera E pronto galera Já adiantei o sistema aqui bastante né Aqui ó Tem que ficar desse jeitinho aqui O sistema E agora Pega aqui sua Slime E vai colocando Aqui ó Mas lá Não fica aqui Aqui foi um bloco sim galera Mas é o de slime Se não ser o de slime Não funciona E agora é só pegar o pillar Pega o pillar E ele vai ficar rodando sem parar E ó galera Olha aí ó Esse sistema né Ficou legal demais Ó Aí fica rodando desse jeitinho Muito legal mesmo Emocionante Então galera Esse foi o vídeo Se gostou desse horário Se inscreve no canal E ativa o sininho Terminou que você ficar ligado Tudo que a gente posta Então esse foi o vídeo De tink toks E ainda vai ter muito mais Eu trago vídeos De todos os jogos Tink toks E tudo mais Que você quiser galera Então beleza Tchau E até o próximo Vídeo Falou galera Deixa eu testar uma coisa aqui galera Deixa eu ver se vai pra trás Igual do Falou galera Falou galera